Milhares de professores da rede pública do Distrito Federal cruzaram os braços nesta quarta-feira para participar de ato promovido pelo SimproDF a fim de reivindicar que o governo cumpra o acordo de reajustar em 19% os vencimentos dos servidores. Esse ato demonstra a sua disposição da categoria para lutar, para exigir o cumprimento da lei e evidentemente que ele servirá também, nós esperamos, que o governo sinta a pressão da categoria, a força da categoria e resolva pagar aquilo que nos deve sem a necessidade de haver uma greve. A iniciativa do SimproDF foi apoiada por vários líderes sindicais que compareceram à manifestação em solidariedade à causa dos professores. Olha, a solução do conflito que está colocado depende do GDF. Os professores não querem a greve, têm compromisso com o diálogo, com o processo da negociação. Agora, vai exigir que o governo cumpra a lei que foi sancionada por ele, certo? Nós não vamos abrir mão do reajuste 19.98 que conquistamos no acordo de 2007 e que foi o índice de reajuste do Fundo Constitucional. Nós estamos aqui hoje no ato do CELES, dado pelo Simpro, para prestar nosso apoio e solidariedade com todos os professores da rede particular de ensino e principalmente repudiando os ataques com o governo do Distrito Federal em cima da categoria e principalmente da imprensa. Então, os professores da rede particular também estão fazendo debate nas escolas particulares em apoio a esse movimento que é mais do que legítimo e principalmente nós exigimos que o governo cumpra a lei. Se o próprio governo não cumprir a lei, quem vai cumprir no Estado é de direito. Os professores podem contar com os servidores do Judiciário, do Ministério Público para ajudar nesse debate para firmar uma posição a favor de toda a sociedade que hoje está ao lado dos professores. Os professores merecem respeito, merecem um Estado que cumpra os seus compromissos e nós queremos com isso prestar nossa solidariedade ao conjunto dos professores para que possam dizer que essa luta não é uma luta do Simpro, não é uma luta apenas de uma categoria, é uma luta de todo o movimento sindical, é uma luta que nós queremos travar na sociedade para que ao final os professores saibam vitoriosos porque a educação não se brinca e os professores merecem respeito, merecem a conquista nesse momento do percentual previsto na lei para que a gente possa ao final comemorar uma grande vitória com o conjunto da sociedade.